Oi, eu sou Mara Zenaro, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje um videozinho bem fácil, prático, rápido e bem saudável. Para você que é vegetariano e não come carne, e para você que come carne e gosta de variar as vezes. Hoje eu vou ensinar você a fazer carne de soja ou proteína da soja. Você pode usar todos os temperinhos que você tiver aí na sua casa. A receita fica maravilhosa, o sabor é maravilhoso e você vai simplesmente amar. Então aqui eu tenho a carninha, que é a proteína da soja, eu tenho duas xícaras aqui. Eu vou cobrir com água fervente e deixar aproximadamente por cinco minutinhos. Ela vai inchar e depois eu vou escaldar, lavar bem lavadinha, apertar ela para tirar todo o excesso da água e vou mostrar para vocês como é. No escorredor de macarrão, assim, olha, ou então peneira como você preferir. Você vai escaldar e vai lavar bem lavadinha em água corrente e apertar, bem apertadinho para tirar todo o excesso da água e depois é só fritar e a transformação. É uma maravilha, é muito bom. Eu, para falar a verdade, eu comecei a comer esse tipo de comida, assim, faz pouco tempo, mas eu estou amando. Daqui a pouco acho que eu já vou virar vegetariana, viu? Agora vamos espremer, espremer, vamos torcer essa carne aqui, gente, vamos torcer, tirar toda a água. Eu lembro, quando eu falei espremer, eu lembro em torcer. E vamos que vamos, mexendo e mexendo, apertando. Eu vou pegar com a mão, sabe, pessoal? Porque com a mão fica mais fácil, né? Porque você vai com a colher assim e parece que não vai, né? Aí você vai com a mão, você sente melhor, né? A água vai saindo bem melhor, olha só. Vamos lá. Olha como ela fica soltinha, olha. Soltinha, durinha, ela não perde a consistência. As vezes a pessoa pensa, ah, vou deixar ela de molho na água quente, ela vai ficar molenga. Vai nada, ela fica bem durinha, ela não perde a consistência. Olha o tanto de água que sai, você viu? Sai bastante água e ainda vai sair mais, tem muita água aqui. Agora eu vou apertar com as mãos, olha, olha só. Aperta e solta, aperta e solta. E a nossa carne vai ficando sequinha, prontinha para ir para a fritura, ou seja, o refogamento. Aqui eu vou usar um azeite. Você pode estar usando o óleo de sua preferência. Aqui estou adicionando o alho. Aqui estou adicionando cebola picadinha, tudo a gosto. Aqui, então, eu já vou colocar nossa carninha para refogar. É muito rápido, é só ir adicionando os temperos, bem rapidinho, e ela fica pronta muito rapidamente. Aqui eu tenho sal, o sal é a gosto também. Aqui eu tenho os temperinhos secos. É a gosto, eu tenho aqui orégano, páprica, eu tenho, nossa, cominho, tudo que vocês imaginar, sequinho. Eu faço tudo uma misturinha e coloco. E aqui eu tenho tomates cortadinho. Isso vai ficar uma delícia. Aí, aqui, a gente dá uma boa misturada aqui nos ingredientes, tampa a panela, abafa por alguns minutinhos e já está pronto essa delícia. Agora, para finalizar, eu vou adicionar cheiro verde, mas aqui eu vou adicionar os talinhos, que eu amo os talinhos do cheiro verde. Olha só, somente os talinhos, bem cortadinho, miudinho, tá bom? Não jogue os talinhos do seu cheiro verde, tá bom, queridos? Sempre que você usar o cheiro verde, guarde os talinhos, tá? E dá para fazer arroz com talinho, nossa, talinho de couve no feijão. Tudo é uma delícia, não é verdade? Sempre aproveitando e o sabor é incrível. Então, é isso aí, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Olha só como ficou. Coloquei no pratinho aqui para vocês verem. Esta maravilha, delícia, que eu vou saborear já já. Olha só. Até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.